Hoje aqui eu tenho a honra de apresentar de forma oficial o Edenilson, que praticamente há dois anos que vem acontecendo esse anúncio de forma extra-oficial, e amanhã ele vem, e amanhã ele vem. Então, assim, gostaria de sair um pouquinho do protocolo, dizer o quanto a gente está feliz aqui, eu particularmente, porque te conheço, e sempre costumo dizer que além de ser um grande atleta, um grande jogador, que tem uma trajetória muito bonita no futebol, você é tão ou melhor fora do campo, como pessoa, como pai de família, como profissional, e isso para nós aqui no Galo tem muito valor, porque esse é uma exigência, quase que um pré-requisito para fazer parte desse elenco. Então, sinta-se em casa, a gente fica muito feliz em nome da diretoria, do presidente Sérgio Coelho, do nosso órgão colegiado, do nosso vice, doutor Murilo Procopio. Há dois anos praticamente que a gente esperava esse momento para te oficializar, então tenho certeza que, da mesma forma que a gente já estava esperando de portas abertas aqui, tu também já estava esperando para um dia poder estar aqui. Espero que você tenha uma trajetória de sucesso, porque foi assim onde você passou, que a gente tenha a possibilidade de conquistar títulos e levantar troféus aqui, que é isso que a massa deseja, tá bom? Seja bem-vindo, muita saúde e que vai dar tudo certo. Valeu. E, pessoal, me permite agora também, Edenilson, fazer um convite aqui para mostrar para todos que nos acompanham na live do Galo, que realmente é um momento importante para todos nós, tanto que a tua família que te acompanha aqui hoje, tua esposa Bruno, teus filhos, Murilo Miguel, teu sogro também, façam parte aqui, né, companhia você, para que todos vejam como a turma já incorporou o espírito do Galo, tá bom? Então, vou fazer uma foto aqui para que fique de lembrança para todos nós. É uma relação, assim, que parece aquele casal que namora à distância, não pode estar junto, mas agora, enfim, deu em casamento, o Galo e você podem ficar juntos. Queria que você falasse da expectativa do seu sentimento nesse momento. Boa tarde, boa tarde a todos os atleticanos, a massa que está acompanhando. É verdade, né, a gente vinha conversando já há algum tempo, lógico que, primeiramente, deixo aqui todo o meu respeito ao Internacional, a equipe a qual eu fiz parte, né, por alguns anos e fui muito feliz lá. Eu agradeço a eles, primeiramente, né, mas acho que se inicia um novo capítulo na minha vida e, como o Rodrigo falou, a gente vai trabalhar, vai batalhar no dia a dia para poder ser muito feliz durante esse período. Obrigado. 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 Obrigado.